Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero muito que sim! Eu sou a Natália Mazzucchi, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Como vocês podem ver, ó, estou colocando mala no carro. A gente não para, né? A gente foi no final de semana lá em Santa Fé, em Santana. E hoje é quarta-feira, quarta-feira à tarde, é umas duas e pouco da tarde. A gente tá indo onde? Pra Voto Poranga. Pois é, a gente vai pousar lá. Amanhã é feriado, então a gente vai aproveitar e pousar lá. Eu ia no sábado, né? Vou pousar lá e ficar domingo, mas domingo tem a cavalgada aqui. Então a gente resolveu ir no feriado mesmo. Então bora, já tô colocando as coisas no carro, a Julia tá fazendo malação e vamos. Tem a caixa ali, então não cabe tanta coisa, né? Mas enfim, é só uma malinha mesmo, né? De hoje pra amanhã. Vou mostrar a Julia pra vocês. Eu gosto de levar o nosso travesseiro, né? Já falei pra vocês. Eu durmo melhor com o meu travesseirinho, parece que eu nem saí de casa. A Julia tá fazendo malação. Deixa eu tirar o ursinho pra ver como é que você tá linda? Hum, que linda. Tira o ursinho pra mim ver você. Dois ursinhos iguais? Parecido. Esse daqui é o Chiquinho. Esse daqui é o Chiquinho pede. Esse é o seu e esse é da escola, né? Então vai passear? E esse é de roupa do Brasil. Do Brasil. E esse beijo? Quem que deu esse beijo? A professora. Aí tomou banho e não quis tirar o beijo da prof. Né? Vamos? Vamos ver a Dudinha. Matar a saudade. Passei aqui na minha mãe pra deixar a chave de casa. E ó, vou mostrar pra vocês de novo o pai dos filhotinhos coelho. Esse aqui é o Fred. Frederico. Esse aqui que é o pai dos filhotinhos, gente. Tá vendo? Ele é mansinho, dá pra pegar ele. Só que, tipo assim, tem que ir com jeito, com calma. Eu tô com pressa, não vou pegar ele no colo, tá? Mas eu já mostrei ele aqui outras vezes. Tem gente que ainda não viu, tá bom? Então é esse aí, ó. Ele tem alguns rajadinhos nas costas de preto. Tá? Ele não é preto. Ele só tem umas manchinhas, viu? Bom, e agora pé na estrada, né? Tamo indo com Deus na direção. E é isso, ó. A Julia tá ali com o soninho. Já já ela acaba cochilando. E é isso. Bora acompanhar nosso dia, nosso feriado, né? Que amanhã... Vamos, vamos. 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 Se inscreva no canal. Chegamos, quem acompanha aqui mais tempo vai lembrar da padaria, que antes era minha sogra, agora quem está comandando é meu compadre e minha comadre. Oi, está bem? E aí, tudo já? Já foi bem. Oi, Chão. Oi, Chão. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Chão. Oi, Chão. Oi. Tudo bem? Tudo bem, Júlia? Olha, cuidado com quem tem. Oi, boa tarde. Onde é o povo desse padarinho? Ah, já chegou. Era você vindo mais cedo. Mais cedo? Oi, minha princesa. Fala bem essa, amadinha. Que saudade pra mim, amor. Que louça. Dá um abraço. Depois eu pego outra. Acho que caiu. Oi, tudo bem? Saudade. Quanto tempo? É da Duda. É da Duda? A Duda está dormindo lá em casa. Não, espera ela acordar, senão fica mal-humorada, né? Ela está dormindo também. Ah. O Padim está dormindo. Hum, que saudade. Está grande. Está grande. E aí, mãe? E aí, tudo bem? Mãe. Como é que você está? Já sentei aqui na frente, ó. A Júlia foi lá com a madrinha lá, chamado o Di, que está dormindo. E, enfim, não deu pra ficar falando porque, ó, o porta-mala ali já estava aberto. Com o som. E o YouTube não perdoa quando tem música, né? Mas, enfim. Muito gostoso aqui. Eu adoro o Votoporanga, sério. Que lugar gostoso aqui. É uma vibe diferente, sabe? Muito gostoso. Enfim, ó. O dia já está terminando. O sol já está indo. E a gente vai tomar uma cervejinha. Comer uns espetinhos. Enfim, a casa da minha comadinha ali, né? Pertinho ali, metade do quarteirão. Então, assim, a gente vai tomar uma. Está pertinho pra ir embora depois também. E, enfim, só relaxar um pouquinho mesmo. Olha as flores que a Júlia pegou pra mim. Pegou pra mim, pra Duda, pra Madinha. Saiu catando flor. E me contem. Vocês gostam da cidade que vocês moram? Porque eu não gosto muito lá de onde eu moro, sabe? Eu sempre... Sempre que eu saio, eu gosto muito de vir aqui em Votoporanga. Que eu adoro muito mesmo. Mas é isso, né? Faz parte. O futuro a Deus pertence. E quem sabe Deus coloca a gente em outro lugar futuramente, não é mesmo? Mas isso é uma coisa bem provável, né? Já que a gente tem nossa casa própria. Lá em Poplino. Como é que a gente vai sair pra pagar aluguel, né? Doideira. Dudinha chegou. Ó, a Júlia acordou ela. Tadinho. Mas, enfim, estava morrendo de saudade. Tadinho. Música Gente do céu, que delícia Que espetinho gostoso, gente É o melhor que a gente já comeu Top Já anoiteceu por aqui, as princesas Seguem aqui, ó, já jantaram E agora estão aqui, brincando Anoiteceu, né? Tá começando a anoitecer Fim do dia aqui, é muito lindo Ó, esse aqui é os stories lá do Instagram Aqui eu tive que tirar o áudio No Instagram foi com áudio, então quem não me acompanha no Instagram Me acompanha lá, que lá eu sempre mostro Um pouquinho também, tá, do meu dia E é isso, gente, bora curtir Me conta como é que foi o feriado de vocês Feriado de quinta-feira, como é que foi por aí, hein, gente Por aqui foi curtindo a família E aí me conta como foi o seu Ó, a lua já tá lá linda, gente Queria que o meu celular fosse bom pra eu tirar foto Da lua, a lua tava linda demais Ó, minha comadinha mora bem Ali no meio, tá vendo? Do quarteirão Muito pertinho daqui A gente vai andando mesmo, entendeu? Bom, boa noite por aqui já E ó, as duas vão dormir junto, gente Ai, que gostoso, como é bom ser criança, né? E eu vou dormir junto com elas, né? Vou dormir aqui do lado também E é isso, boa noite Até amanhã Amanhã foi mais um dia pra vocês, tá? Continua acompanhando aí pra não perder nada Ai, que delícia Bebendo leitinho A casinha de boneca da Duda Que a gente deu no aniversário dela É um pouco diferente tudo da Júlia, né? Mas é bem bonita essa Seus brinquedinhos Que delícia de leitinho Bom dia, né, gente? Bom dia pra quem? Meu Deus do céu Eu não passei bem a noite, não Eu bebi bastante, né? Como vocês puderam ver E acordei de madrugada Tô olhando que eu já vou lá na padaria tomar café Acordei de madrugada com dor de cabeça Tomei um remédio pra dor de cabeça Aí comecei toda vontade de vomitar Vomitei opores Dor de cabeça não passou Porque o remédio que eu bebi eu vomitei Enfim, foi péssimo, gente Horrível Que merda, viu? Então não dormi bem Acordei com dor de cabeça Mas não vou tomar remédio agora Pra depois que eu tomar café É pra não correr o ritmo de imitar de novo Mas, ai, gente É isso Vai beber, né? Vai beber como se não houvesse amanhã Com amanhã chega assim, ó Rapidinho Tô com os tomagos ruins Elas tão tomando leite O William tá acabando de... O William tá trocando E aí eu vou lá comer pão de queijo Tomar um café pra ver se dá uma rebatida Deixa eu lá passar alguma coisa nessa cara um pouco Passar um batonzinho Que parece que eu tô morta Cara de... Cara de quem passou mal Olha que lindas Passaram o batom da... Passaram... Meu batom Tá linda as duas, né, meus amores? Oi Minha unha caiu Caiu? Tem que colar de novo Lindas, lindas Passei também Tá igual É, a Julia molhou a roupa Vamos trocar Não tira umas fotos certas Vai, Julia! Segura, não solta Pra arrumar cabelo Tchau Ai, que medo Ai, que medo Você gosta, vida? Você vai também depois? É, vai ali com a madrinha A madrinha é uma coisa Vem cá, dá a mão Vamos, vamos Vamos, vamos Andou? Você gostou? Não, agora você tem que descer Tirar o capacete Pra ser a Duda Vai, Duda Agora a vez da Duda Fecha pra não cair bichinho Agora é sua vez Vai dar uma volta Ju, deixa eu arrumar esse cardaço Vixe Verdade, mas não tem problema É uma exceção Hoje é feriado Hoje que come fora de hora É igual aquela que você pediu no mercado uma vez Lembra? Mas gente, eu queria ver Você me oferece O que aconteceu? Você quer? Eu tô com você Ui, você foi passear? Essa é a dele Esse é do mal Do mal fica aqui Do bem Esse é do bem Eu amo essa mão É a border fly Do bem Do bem Siga aqui que os tamagos ruim Doer de cabeça Do bem Esse é o do bem Só queria dormir Ah, posso ficar com a água? Você tá com dois? Esse é Esse é que Nunca mais eu bem Esse é que É o seu do mal O cabelo da Julia parece que nunca mais foi um mês Tá sempre avermelhado Parece Depois pintou Verdade Até cima da porta Ah, quer tirar Tchau Tchau Quem lembra onde a avó morava? Olha o cocôzão aí, pelo amor de Deus Tchau Cansou de passear? Tão suando? Tira do nariz Tira do nariz Eu vou jogar esse de bebê Muito legal Você quer ser bebê ou grande? Grande Bebê Bebê Grande Bebê Grande Vim trazer a Julia pra tocar o short Ela já tá com calor Aproveitar e já guardar esse óculos dela aqui também Senão a gente acaba esquecendo aqui, né? A gente já almoçou e eu não sei vocês Mas eu Depois que almoça Eu só quero Ficar de boa Me dá muita preguiça Almoçou da preguiça É incrível E aí eu já tô E aí eu já tô assim, ó Quero ir embora Quero entrar na minha casa Ai, gente Agora acho que é quase duas horas da tarde Ainda tá cedo, né? Mas eu não gosto de ir embora tarde Né? De noite eu não gosto de ir embora Porque eu acho que é muito perigoso Né? Bicho Gente bêbada também É um horário bem ruim a noite E eu tenho que ir dirigindo, né? Porque o William tá bebendo E aí você vai muito tarde também Tipo Quatro, cinco horas O sol já tá indo O sol já tá indo embora Aí o sol bate bem no rosto Como eu tava falando Aí depois cinco horas Também não gosto de ir Porque o sol tá indo embora Bate bem no rosto A hora que tá dirigindo Tamo voltando, ó Tô montando pula-pula lá Vai pular Tem que prender o cabelo de outro jeito Que desse jeito aí, ó Embaraça tudo Né, amor? Vamos ficar mais um pouquinho Depois partir o casa Ver os coelhinhos Tô com saudade Vamos pular? Você vai pular Só não vai ficar muito Que perigosa avenida Precisa muito carro Pertinho, ó O comadio mora ali Bem pertinho Vamos atravessar? Ó, tá montando Você nem tem pula-pula em casa, né, Júlia? É, mas não brinca Você nem tem pula-pula em casa Se inscreva no canal. Voltei! Agora já são 4h20 e já estou na frente de casa. Estou aqui que estou esperando o Willian abrir o portão para guardar o carro. E é isso, gente. Não mostrei para vocês, né? Vindo de volta. Porque eu estava dirigindo o Willian e a Júlia dormindo. E o meu negócio de pôr aqui, o celular, o Willian quebrou. Ele fez o favor de me quebrar o suporte do carro, né? Eu contei para vocês. Então não tem onde pôr o celular para filmar. É a gente voltando a filmar a rodovia nem nada, tá? Mas já chegamos, graças a Deus. Agora eu estou cansada. Mas mesmo cansada ainda acho que eu vou lavar a frente de casa. Porque amanhã é sexta-feira. É muito corrido sexta-feira, né? Então eu acho que eu vou aproveitar e já lavar hoje. Porque amanhã é uma coisa menos para mim, entendeu? Eu acho que eu vou lavar. Mas é isso, tá? Eu vou mostrando para vocês o restante do meu dia. Se eu for lavar, vocês vão ver. Como eu falei, está sem aquele negocinho que ficava aqui para pôr o celular. Preciso comprar outro. Mas eu estou vendo um bom, porque eu já comprei. Acho que esse era o terceiro. Nenhum era bom. O celular ficou assim, estou chacoalhando. Eu queria um ficado um pouco mais firme. Ele abriu, deixa eu ir. Vou ter que lavar, não tenho a opção. Luna vomitou aqui. Ela ficou aqui, não comeu. Vi a ração dela, está cheia. Certo para somar, sei lá. O Vitão está aqui. A gente acabou de chegar. Ele veio aqui de bicicleta brincar um pouquinho. Os pediticos estão ali. Nem fui lá ver ainda. A minha preta lá, olha. Vem? Mas eu nem entrei lá ainda. Derrubaram a ração tudo. Depois eu vou lá. Dá um cheiro neles. Está bem sujo, ó. Deixa eu aproveitar e lavar, né? Com vocês aqui. Então, vamos. Como se eu não estivesse com o salto suficiente, e a minha vida é mais tarde. Pode ir reto amor, depois a gente vem por aqui. Tchau! Nossa, eu esqueci de perguntar pro Leandro Se ele tinha as molas Vai, Juju Pode virar pra direita Qual que é a direita? Você sabe? E como se não bastasse Se ainda não estivesse cansada Resolvi andar um pouquinho de a pé com a Luna Já que ela ficou sem passear o feriado, né? Ela ficou em casa sozinha com os coelhos Então estamos indo dar uma voltinha de a pé Pra Luna passear também Nada mais justo, não é mesmo? E é isso, meus amores Muito obrigada por ter acompanhado até aqui, tá bom? Um beijo, fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!